Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, eu gostaria de agradecer a cada um e a cada uma que aqui está, aos movimentos sociais, às delegações estrangeiras, todo mundo que está aqui, pela oportunidade que nos dão de discutir um tema tão relevante, tão importante. Quero agradecer ao senhor embaixador, o Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores e Scherpa do G20, muito obrigado embaixador, uma honra poder dividir esse espaço consigo. Agradeço também ao meu amigo, o senhor Felipe Freitas, secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, aqui representando o governador Jerônimo Rodrigues, nosso, enfim, aquele que nos acolhe aqui no estado da Bahia, e é sempre bom estar na Bahia. Bahia é sensacional, então não haveria, não sei se haveria lugar melhor para a gente discutir as saídas para o desenvolvimento do país. Quero também agradecer a Luciana Servo, presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, que tem dado tantas contribuições importantes ao longo da história do país e acredito, minha querida Luciana, que temos muito mais a fazer. é fundamental ter uma política pública ou construir políticas públicas ou um caminho para o desenvolvimento baseado em evidências. Então o papel do IPEA vai ser absolutamente fundamental para que nós possamos caminhar em direção ao futuro que nós tanto almejamos. E por fim, mas não menos importante, agradeço também a Rita Cristina de Oliveira, secretária-executiva do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, que mais uma vez, ela disse como abordou o embaixador aqui para que o evento acontecesse, ela também tem sido fundamental para que temas como esse alcancem a importância que realmente tem. Em nome dela agradeço, obviamente, a todos os meus colegas, meus companheiros e companheiras do Ministério dos Direitos Humanos aqui representados. Pois bem, senhoras e senhores, é com imensa honra que eu participo da abertura desse evento paralelo ao grupo de trabalho sobre desenvolvimento do G20, que tratará do tema da população em situação de rua. Gostaria de agradecer, mais uma vez, ao Ministério das Relações Exteriores por ter acolhido nossa proposta para a realização desse encontro e por todo o apoio para a sua concretização. Sob a liderança do presidente Lula, este ano, a presidência brasileira do G20 escolheu como sua marca o seguinte slogan, que já foi aqui mencionado, construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Portanto, a redução da fome, da pobreza e da desigualdade a nível mundial tem sido nosso norte nessa jornada. Eu diria, senhoras e senhores, que nós estamos falando de redução aqui, mas eu acredito que para que nós possamos alcançar nossos objetivos, nós temos que sonhar. sonhar é muito importante, é importante a gente poder sonhar e a gente poder tentar transpor as barreiras do possível, almejar o impossível. Mas do que reduzir, nós temos que pensar em superar, em eliminar, em acabar com a fome, com a pobreza e com a desigualdade a nível mundial. Apesar de o G20 congregar as maiores economias do mundo, observamos que nosso país ainda não encontraram respostas para alguns dos principais desafios da má distribuição de renda e seu impacto sobre as populações em situação de maior vulnerabilidade. As pessoas em situação de rua representam a expressão máxima da desigualdade e da pobreza. Embaixador, o senhor usa um termo várias vezes, todos aqui citaram isso, mencionaram isso, mas é um léxico que nós fomos abandonando ao longo do tempo e que precisa ser retomado, mas com a sua potência máxima. Nós estamos substituindo, inclusive, esse termo por um termo que também é importante, que são as políticas públicas e seus programas, mas nós precisamos voltar a falar de desenvolvimento. Este é o ponto central da discussão. E o desenvolvimento não é apenas um sonho de uma noite de verão, não é apenas um devaneio, significa a composição e, mais do que isso, a mobilização de uma série de circunstâncias políticas, mas também ideológicas. É fundamental que nós façamos isso e comecemos a falar de novo de desenvolvimento, mas agora como um objetivo político a ser alcançado. Nós não podemos ficar simplesmente parados em torno de programas ou, falo, são importantes as políticas públicas. mas o desenvolvimento, ele diz respeito à superação das condições estruturais que tornam possível um mundo em que a fome, a pobreza, a desigualdade, elas têm lugar. Então nós precisamos começar a juntar essas duas coisas. Isso tem sido algo que eu tenho falado desde o início da minha gestão, da condição de ministro de Estado da cidadania, de direitos humanos e da cidadania, que é essa junção entre direitos humanos e desenvolvimento. Nós precisamos voltar a falar de direito ao desenvolvimento, especialmente quando se tratam dos países em desenvolvimento. É um direito. E, portanto, desconectar a dimensão dos direitos humanos, do direito ao desenvolvimento, ou seja, da criação das condições econômicas e, portanto, político-institucionais, para que sejam superadas as mazelas que fazem a vida dos nossos povos uma vida de tristeza, de miséria, de privação, é algo fundamental para que os direitos humanos não sejam apenas uma retórica moralista. senão nós vamos ficar falando de direitos humanos como se fosse um conjunto de princípios éticos, ou seja, vamos salvar os pobres, vamos tirar as pessoas da rua, mas a gente não cria condições estruturais, políticas, para que isso de fato aconteça. Então não nos enganemos, ou seja, o problema da fome, da pobreza, da desigualdade não é falta de política pública, não é essa a questão. A questão de fundo em torno disso é porque nos falta um caminho em direção ao desenvolvimento. Esse é o ponto. É porque nos falta, em muitos países, não em todos os países do G20, obviamente, nos falta um compromisso com uma política industrial, mas ao mesmo tempo que essa política industrial ela seja uma política também de trabalho, emprego e renda, que dê as pessoas a condição de, no interior da sociabilidade capitalista, viver uma vida decente. O que nos falta também, muitas vezes, é um projeto de proteção da vida das pessoas que fazem com que a economia se torne possível, porque a gente fala de pessoas em situação de rua, mas estamos falando aqui de trabalhadores e trabalhadoras, senhoras e senhores. Esse é o ponto. Pô, nós esquecemos essa linguagem também. Estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras. E pessoas que estão em situação de rua, mas que continuam sendo trabalhadoras e trabalhadoras. Então, ao fim e ao cabo, cuidar do caminho para o desenvolvimento é cuidar também de um caminho, de uma vida digna para as pessoas. Então, falamos de desenvolvimento sustentável, obviamente que isso envolve também uma vida digna, uma vida decente, uma vida com possibilidades. Por isso, a gente não descola direitos humanos, direito ao desenvolvimento. Então, acho que esse é um ponto central. Isso eleva, inclusive, o tom das nossas reivindicações políticas. Isso eleva, no caso de nós que estamos na gestão pública, a responsabilidade que temos com os nossos afazeres, que é justamente criar as condições institucionais e políticas para que as questões de fundo que levam à fome, à pobreza e à desigualdade, elas possam ser superadas. Portanto, programas são importantes, políticas públicas são fundamentais, mas desde que esses programas, essas políticas, enfim, elas estejam conectadas com um projeto que vá muito além de ficar administrando as mazelas do capitalismo, sem dúvida alguma. Nós precisamos pensar em como é que a gente supera esse tipo de coisa. como é que a gente consegue avançar, como é que a gente consegue, enfim, dar sentido a uma política que interessa as pessoas em situação de rua. O centro da política para as pessoas em situação de rua é a política de moradia. Não tenho dúvida disso. É a política de moradia. E moradia não significa apenas habitação. Moradia é um direito. E, portanto, a habitação era apenas, vamos dizer assim, era apenas a base material a partir do qual o direito de moradia se constitui. Direito de moradia quer dizer também direito à educação, direito à saúde, direito à assistência social. Ou seja, é um plexo de outros direitos que perfazem o direito à moradia. E só é possível, portanto, garantir moradia a todas as pessoas como direito se nós tivermos como o foco uma política de desenvolvimento econômico, embaixador. É isso. Eu tenho muito medo de ficar falando só de política pública sem falar de desenvolvimento. Muito medo mesmo. Pois bem, e nesse sentido, mais uma vez dialogando com a senhora, presidenta, toda a história do desenvolvimento também é a história de como a ciência se colocou a serviço desse caminho. Claro, a ciência com propósito. Da mesma maneira que eu não quero só falar de política pública, eu também não quero falar de ciência que não tem um compromisso com a melhora da vida das pessoas. Então, a ciência a serviço de um projeto político. E aí, de novo, o centro da minha fala. É muito importante um evento como esse que fala do combate à fome, à pobreza e à desigualdade, porque a gente coloca esses temas como temas fundamentais da ação política. sem medo do que a política pode fazer. A política como algo que pode criar mundos, criar possibilidades. Porque nós estamos há muito tempo falando de política como uma coisa ruim, né? Mas não é isso. A política é aquilo que cria possibilidades. O que a gente está fazendo aqui é política. A ciência em nome da política. As políticas públicas baseadas em evidências em nome de um objetivo político, que é tornar a vida das pessoas melhor. É a superação da fome, da pobreza e da desigualdade. Pois bem, o número expressivo de pessoas em situação de rua, mesmo em países considerados envolvidos, soa um alarme para refletirmos sobre os desafios comuns enfrentados por nossos países para garantir condições mínimas de dignidade a essa população. O desastre ambiental que, nesse momento, atinge o estado do Rio Grande do Sul, que deixou milhares de pessoas desabrigadas, nos mostra o quão básico e valioso é o direito a uma moradia adequada e sua relação direta com a plena realização daquilo que o embaixador muito generosamente nos explicou, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, as chamadas ODS. Particularmente, mas não somente, a ODS ou ODS 11, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Para além do contexto das tragédias, as pessoas em situação de rua estão entre as mais vulneráveis no contexto daqueles que vivem e que já vivem em um contexto de extrema pobreza. São homens, mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência, entre outros grupos que vivem cotidianamente, não apenas o desamparo de quem não tem um teto para se abrigar, mas também, como já foi dito aqui, o descaso e a violência. Por isso que eu disse, repito, a habitação é o que a gente pode chamar de suporte material para o direito à moradia, mas não esgota o direito à moradia. São pessoas tidas como invisíveis aos olhos de quem por eles passa, e o mais grave aos olhos do Estado. Eu digo isso porque é enorme desconhecimento a respeito dos dados básicos, a respeito do perfil da população em situação de rua, bem como sobre as causas para contextualizar o fenômeno. Inclusive, nós tivemos um evento de lançamento do programa do Ministério, no Rio de Janeiro, onde foram apresentados alguns dados sobre a população em situação de rua. E não por acaso, e o senhor embaixador falou disso, vinculou as políticas públicas e também o racismo, a discriminação, enfim, as políticas públicas de superação da pobreza, da fome, com racismo e discriminação, não atua o perfil das pessoas em situação de rua, majoritariamente é o perfil das pessoas também que são assassinadas pelo Estado brasileiro. São homens, jovens, negros, moradores de periferia. Então, vejam que há, de fato, aquilo que se convencionou a chamar de uma necropolítica e que coloca as pessoas em situação de rua em risco permanente de vida, porque elas vivem, viver na rua é viver num estado de exceção. Digo isso porque há enorme desconhecimento, como eu falei, a respeito dos dados básicos e a respeito do perfil da população em situação de rua, bem como sobre as causas. Por isso, um dos painéis desse evento tratará dos desafios para o estabelecimento de metodologias para a coleta e o processamento de dados sobre essa população. A qualidade dos dados e das evidências disponíveis impacta diretamente na efetividade das políticas públicas a serem implementadas. Então, todos aqui já sabem disso, por isso que estão aqui, mas é bom que isso seja dito para... Portanto, não se constrói o caminho para o desenvolvimento sem a ciência, sem dados. Isso é fundamental, isso é básico. Nós precisamos ter esses dados. Como se diz, os cantores falam isso, ou seja, para quem canta sem preparo, fazer política pública não é cantar, fazer dó de peito, como se fala, se costuma dizer, como os cantores costumam dizer. Não é cantar de improviso, embora quem cante bem de improviso é porque conhece muito bem a música, conhece muito bem a teoria musical. Por isso, por iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, instituímos um grupo de trabalho interministerial para avaliar e propor metodologias para a produção de informações sobre população em situação de rua. No próximo mês, o grupo apresentará relatório que contemplará instrumentos de diagnóstico permanente da população em situação de rua e proporá metodologias para a produção de informações sobre população em situação de rua, com vistas à realização do Censo Nacional da População em situação de rua. A iniciativa abrirá caminhos para que tenhamos evidências para o que eu chamei agora de planejamento, o desenvolvimento exige planejamento. O monitoramento e a avaliação de políticas públicas voltadas a esse público e aprimorará a implementação e o monitoramento de nossa política nacional para a população em situação de rua e, mais especificamente, o Plano Nacional Ruas Visíveis, que é um plano que foi lançado no final do ano passado pelo presidente Lula. Inclusive, o nosso diretor, nosso coordenador, do CIAMP, Rua, nossa diretora também está aí, que é a diretoria criada pelo presidente Lula dentro do Ministério dos Direitos Humanos para tratar especificamente da população em situação de rua e foi criado um plano. E esse plano é dividido em sete eixos. Esse plano prevê ações no campo da assistência social e segurança alimentar, da saúde, do combate à violência institucional, do acesso à cidadania, à educação e à cultura, da habitação, da geração de trabalho e renda e produção e gestão de dados. Vejam só, é um plano nacional para a população em situação de rua e tem como um dos eixos a produção e gestão de dados. Se a gente não sabe sobre o que a gente está agindo, a gente não tem como saber se o que a gente está fazendo tem um efeito. Então, é fundamental a gestão e produção de dados. O segundo painel do evento de hoje tratará justamente de boas práticas no campo das políticas públicas voltadas para a população em situação de rua. Eu, particularmente, estou seguro de que todos teremos muito a aprender com essa troca de maneira a permitir diálogos e cooperações futuras dentro e fora do G20. Senhoras e senhores, não posso deixar de saudar, nos mais efusivos termos, o consenso alcançado na semana anterior em relação às bases da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza que já foi destacada pelo nosso querido embaixador. Essa aliança que foi, que será, né, sacramentada em novembro durante a cúpula de nossos chefes de Estado. Esperamos reunir entre as iniciativas contempladas pela Aliança programas em benefício da população em situação de rua. Esta é a ideia fundamental desse evento. Esperamos também que a declaração sobre a redução de desigualdades que banará deste grupo de trabalho sobre desenvolvimento contemple as pessoas em situação de rua. Ou seja, eu quero repetir algo que eu vou, que eu já venho falando, mas eu vou começar a falar toda hora. Não existe política de direitos humanos sem planejamento. Política de direitos humanos é política institucional, não é caridade, não é apenas uma solidariedade moral, é uma solidariedade política. Mas não existe política de direitos humanos como política de combate. De novo, a fome, a pobreza, a desigualdade e os efeitos que isso provoca se não houver planejamento. Se não houver planejamento do Estado, planejamento em diálogo permanente com a sociedade, mas que tenha como base a atuação estatal. Não existe possibilidade da gente superar essas mazelas. por isso que nós esperamos que esse grupo de trabalho contemple as pessoas em situação de rua entre os grupos em situação de maior vulnerabilidade e que, portanto, requerem atenção de nossos países. agradeço mais uma vez e agradeço imensamente a participação de todos e todas e faço voto para que tenhamos um excelente e produtivo evento. Muito obrigado. Obrigado. Bom, então, encerrando já essa primeira mesa de abertura, quero antes deixar registrado o agradecimento agradeço a equipe do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, na pessoa da diretora da Diretoria de Promoção dos Direitos da População e Situação de Rua, Luísa Trota, também é o coordenador do CIAMP Rua, já mencionado aqui Anderson, e agradecer aos parceiros também que tornaram possível essa programação a UNFPA Brasil, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a ONU Habitat. Então, passamos de imediato, desfazendo aqui essa mesa, a mesa 1, sobre coleta de dados e análise de evidências sobre a população e situação de rua, sob a moderação da nossa querida Júnia Quiroga, representante auxiliar da UNFPA Brasil. Obrigado.